A mamãe vai deixar você subir de novo Sobe, bebijinho, sobe, cadinha de vovó Sobe, olha lá, presta atenção, senão você cai Presta atenção Pisa ali direitinho, bebê Vai, bebê Ai meu Deus, ai meu Deus Sobe, sobe, neném Não, na parede não Pietra Vai cair Sobe, Juju Sobe, neném Mais um Mais um Mais um Mais um Opa Que linda da bebê da vovó Chupiu E, que, que, olha pra vovó Sobe Sobe, neném Sobe, neném Sobe, bebê Ai meu Deus Misericórdia Misericórdia Bebê Sabe, neném Sabe, neném Sabe, sub Tudo, tudo Vai mais Vai mais, senão cai Vai Vai mais Vai Sobe, sobe, sobe Pi 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 Olha aqui Pi Pietra Olha pra vovó aqui Sobe, bebê Sobe Sobe Sobe, sobe Tudo, tudo Sobe Sobe Mais um Mais um, mais um Canchou Sobe, neném Não vai descer Não vai Não vai Vem com a vovó Vem Vira Dá outra Conseguiu Você vai querer descer agora?